Nesse trecho que eu estou apresentando para vocês, é um diálogo entre esse soldado valente e o Boca. Como eu disse para vocês, o Boca é um escravo que adora ficar bajulando as pessoas. Ele é mais especificamente um parasita. Parasita significa literalmente aquele que se senta junto a outra pessoa, ou seja, aquele escravo que fica perto lá do seu senhor e tenta conseguir favores. Há até uma passagem muito famosa na peça, lá no início do segundo ato, em que o Boca aparece em cena e ele descreve qual é o seu método, como é que ele faz para ganhar a vida. E ele especifica como é que ele vai bajulando as pessoas. Então aqui ele está bajulando o valente. O valente é um soldado, como quase todos os soldados da comédia romana, é como o Geobar diz, é o peçanha, aquele cara parrudo, que só fala de guerra, bruto, e adora ficar se vangloriando, mas que no final das contas é um panaca, um bundão. Vou usar um termo mais chulo aqui. Então, o que o Boca faz? Ele vai rir de tudo que o valente fala. O valente está contando vantagem e o Boca vai ficar gargalhando. Então o valente diz o seguinte. Mas, Boca, e aquela de quando eu troquei soco num banquete em Rhodes, já te contei? Aí o Boca responde. Nunca, mas conta, por favor. Aí, né, meio que a parte já ouviu vezes. Aí a historinha do valente diz o seguinte. Estava junto num banquete o tal que eu estou falando, um jovenzinho ródio. Tinha uma puta ali comigo. Ele chegou fazendo graça. Eu disse para ele, ô coelhinho, ficou maluco? Pega na cenoura. Aí eu sublinhei esse trocadilho no finalzinho, pega na cenoura. Por que eu sublinhei esse trocadilho? No original eu coloquei em letras um pouquinho menores aí embaixo, porque o slide não cabia, né? Mas no original é leputubte pulpamentum quaeris, que literalmente significa você, por acaso, é uma lebre? Lepus. Você está buscando pulpamentum? Pulpamentum é uma palavra que se vocês procurarem nos dicionários, vocês vão encontrar basicamente com a acepção de uma espécie de iguaria, digamos assim, uma espécie ali de alimento, de animais, né? Bem, é uma piada que não faz muito sentido para a gente, né? Se a gente lê assim, ou seja, você é uma lebre, você está buscando, sei lá, comida, você está buscando ser comido, e talvez até funcionasse em português também, né? A ideia do ser comido, daria para pensar nesse jeito também. E bem, é uma piada que, com o passar do tempo, ela já foi se perdendo, né? O Donato tem um comentário explicando essa piada justamente, né? Ele vai falar, dá ali algumas hipóteses do porquê que os antigos achavam essa piada engraçada, né? A crítica especializada vai também apontar algumas coisas, né? Acho que eu vou até puxar aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar o... Para eu ler para vocês aqui a nota de rodapé que eu puxei para essa passagem. Só um instante, gente. E realmente essa busca por trazer o riso de volta, né? É um exercício que a tradução de comédia, principalmente, tem... Teu desafio é enorme, né? É. Porque não basta só você compreender a piada em latim. Você tem que saber traduzi-la, né? E fazer com que ela soe como piada em português. Ou como trocadilho. É, no meu caso, eu escolhi o caminho da recriação, como vocês podem ter visto. A minha premissa é que é preferível... Não estou dizendo que é a premissa correta. Não estou dizendo que se alguém traduzisse isso de forma mais literal, estaria errado. Ou qualquer coisa do gênero. Mas no meu projeto de tradução, me pareceu preferível recriar a piada para algo que seja imediatamente mais cômico em língua portuguesa. E puxar uma nota de rodapé explicando como está no original, do que traduzir literalmente e puxar a nota explicando qual seria a graça da coisa. Então, me pareceu mais eficaz. Se algum dia, por exemplo, alguém quiser encenar essa tradução, o público vai... Pelo menos eu espero, né? O meu espírito quinta série achou, por alguma razão, suficientemente engraçado o pega na cenoura. Às vezes a pessoa também não acha, né? Os classicistas são cisudos, né? Não é tão engraçado, mas enfim. Na minha nota, eu expliquei que, no original, né? Lepus tu tes, pulpamentum quairis, tu és lebre, queres iguarias. Frase que o historiador Vopisco atribui a Lívio Androni. Donato levanta algumas hipóteses para o porquê dessa citação ser ofensiva. Uma delas é que, como os cães costumam perseguir as lebres, então, alegoricamente, ser lebre é ser um amante. E outra seria também a ideia de que os biólogos apontavam que o sexo da lebre seria um sexo incerto, né? Então, o valente estaria, digamos assim, atacando a sexualidade desse jovenzinho Ródio que estava junto com ele no banquete, né? Então, eu tentei recriar, mas mantendo alguns elementos semânticos, né? A ideia do coelhinho, a ideia da cenoura, até um pouco essa ideia da sexualidade do rapaz também, né? Mas, cara, isso eu não faço sempre, tá? Que fique claro também, pessoal, para me achar que eu estou parafraseando. Não, é porque, em alguns casos, quando eu... Bem, a tradução tem um pouco disso, né? A tradução, às vezes, se você ficar muito ao pé da letra, você não vai conseguir o efeito desejado, né? Afinal de contas, isso não é um texto só que significa aquilo que as palavras isoladamente querem dizer. Ele é também um texto que transmite muitas outras informações, e, nesse caso, uma informação cômica. Então, pelo menos da forma como eu tentei conceber e encaixar a questão, como eu disse antes, me pareceu preferível recriar esse trocadilho, mas mantendo alguns elementos mínimos, do que traduzir literalmente e puxar lá a nota de rodapé para explicar a piada para o leitor. Eu prefiro fazer ele rir já no original em português, depois eu explico lá como está no original, aí, enfim, né? É, e principalmente porque tem um detalhe, né? Você nunca sabe se o leitor vai recorrer à nota de rodapé. Claro. A gente sempre tem esse detalhe, né? Depende muito da disponibilidade do leitor, do tipo de leitor, e tem também do tipo de editoração, né? Quando é nota de fim de página, desanima de um tanto, ou quando a nota de rodapé é gigante, também desanima alguns leitores, né? Eu sou daquele que, dependendo do texto, eu leio todas as notas de rodapé, dependendo do texto, não. Então, essa opção, por traduzir qual a piada já no texto, né, no seu texto, né, o seu eunuco, pra mim parece a que eu faria, né? Que eu vejo uma escolha adequada, interessante, né? E que eu tenho visto que é uma tendência, e que eu apoio também, né? Eu sou um desses que gostam dessa parte aí. E quem tiver interesse de compreender, a nota de rodapé vem aí cumprindo esse papel, perfeitamente. Sim, é. É como você disse bem, né? Muitos leitores não vão recorrer à nota de rodapé, e as editoras estão conscientes disso, né? Sei que no mundo ideal, o leitor recorreria e tudo mais, mas não é assim, né? Então, a tradução é sempre bom lembrar que é, bem, é uma prática profissional. A editora está publicando esse meu livro, está fazendo um investimento, espera ter um retorno. Então, a gente tem que jogar esse jogo também, e traduzir em alguma medida pensando no público também. Não estou dizendo, claro, que precisa traduzir desse jeito como eu traduzi, ou nada assim, mas alguma preocupação precisa ser feita com esse público, com um público mais amplo. Sim. Perfeito. Passa para o próximo? Pode ser. É, enquanto isso, era só isso mesmo que eu separei, só cenoura mesmo do rapaz aí. Não, mas eu gostei, eu sou, eu tenho humor, eu tenho humor quinta série, e às vezes eu tenho que me segurar, porque eu rio de cada coisa, né? Eu dou um exemplo que eu dei com Alice, que é da cacofonia, né? Por exemplo, uma palavra para navio é nau, né? E aí, em um dos textos, eu não vou falar o autor para não dar problema, né? Mas estava escrito, anal veloz. Anal veloz. Eu fiquei meia hora dando risada sozinho e lendo. É, você tem que ficar esperto, né? E é, esses detalhes aí dão uma desvirtuada, né? E não era um texto cômico, registro, né? Não era um texto cômico, era um texto sério. Não vou falar qual é o gênero, senão vocês vão sacar qual que é.